Tô aqui em Flores pro meu amigo Edinho aqui, chaveiro Ele vai fazer um Vai tá colocando o meu carro lá no Golf Essa chave aqui, ó Chegou top de linha E quem tem canivete aqui top de linha Passando devagarzinho Pra você ver aí, ó Ele consegue adaptar até isso aqui pra moto Um lançamento novo Chegou aí, ó, pra moto Quem tiver interesse aqui Só ir lá em Cloudmoto Que eu já encaminho aqui pro meu amigo Edinho aqui Flores, Cernambuco, beleza? Isso aqui é pra moto Moto grande, moto pequena Ele consegue colocar o chip também aqui em algum lugar Não sei aonde, mas ele consegue Coisa diferenciada, pra moto Tem todo tipo de chave aqui, ó Pra moto, moto grande, moto pequena Chave residencial Chaveiro aqui de todo tipo aqui, ó Chave pra splinter Pra splinter também, ó E aqui é tudo no preço, ó E placas Isso aí é placas do Toyota Corolla Pronto Essa aqui é a plaquinha, ó Aqui, ó, as coisas topadas aqui, ó Chaveirinha Plaquinhas pra Google Tudo que ele codifica Chaveirinha Chip e tudo Tem a máquina A portográfica Portográfica E a outra aqui E aí a outra é simples Tem que precisar aqui, ó O que eu tô botando no meu carro É isso aqui, ó Vai ser desmontado Esse aqui Que era o que eu tinha Só pra Esse aqui Só pra abrir Ele vai tá colocando Essa chave nele E o outro Ele vai tá codificando O outro chip E passando pra cá O dia vai ficar ligando o carro E abrindo Tá vendo? Beleza? Volta já com o vídeo pra não ficar longo Ele vai começar agora aí, ó Contato do Roma aqui É... Aqui Deixa eu ver se eu pego aqui Pronto Beleza A chaveira aqui já tá na Na montagem do Do controle aí Do Golf aí, ó Top de linha aí É desse mesmo aqui, ó Quem quiser procurar ele lá Aqui em Flores Ou lá em Cloud Mostra o Carnaiba Já indica pra cá E nós já desenrola aqui, ó Entregamos prontinho aqui, ó Controle top de linha Tá terminando de montar aqui Já já nós volta com o vídeo Com o carro Funcionando E vai ficar Todos os dois codificados Com o chip Esse aqui era o original E vai ficar ligando E desligando Destravando tudo Funcionando no carro Normalmente E o outro Vai no mesmo procedimento Porque caso você perda Uma chave dessa aí E não tenha outra Aí é mais embaixo O dólar, viu Nossa amigadinha aqui Já vê, ele fez um Negócio top aqui, ó A chave antiga do Golf E passei impressa aqui, ó Top de linha aí A chave, olha Funcionando tudo aqui, ó Aqui, ó Vou Ligar o carro com a antiga Dá pra vocês verem melhor Funcionar o carro Tá aí, ó Pegou o filé Isso é antiga, viu Vamos colocar aqui, ó Chave nova De que carro é essa chave aqui Esse canivete Pegou também, ó Uma chave aí Que nosso amigadinho fez Beleza? A propaganda que faz É nós aqui, ó De que carro é Esse canivete? Esse canivete é toda linha Toda linha da Volkswagen Esse vaga aí, ó Só que moderna aí Estilo Golf novo Dá pra polo Gol O que quiser botar Bota, beleza? E é, ó Canivete, ó Ela é mais fininha um pouco De que a Tradicional, ó A espessura dessa, ó A espessura da chave do Dinho Aqui, ó Fina, compacta Negócio mais Top de linha, beleza? Toda em aço Essa parte aqui, ó Isso aí, galera Pra passar de alguma coisa Com o nosso amigadinho Aqui, ó Cláudio Mozacarneve Nós temos uma parceria aqui Topada aqui agora, viu? Chave, chaveiro Pra moto, pra carro Chip, codificação Tudo aqui agora, viu? Beleza? Aqui no Dinho Conseguimos fazer Uma ação Top de linha Aqui dentro do outro Ele só vem com duas funções O Golf, né? Que é abrir Travar e destravar E dois toques Destravar as quatro portas E a mala Quando a gente passou Pra o outro chaveiro Aqui, o novo Dinho conseguiu programar Pra travar, destravar E abrir o porta-malas Eu tava mostrando a vocês E até o teto Tá fechando Que eu mostro aqui, ó Isso aqui é a chave nova Fechou Subiu nos quatro vidros Vamos ver o teto ali agora Olha lá o teto fechando Pronto Isso aí, vamos ver agora A mala aqui, pronto Agora vamos destravar Normal Destravou aqui Aí aqui não destrava Porque tem que dar dois toques Que é a mesma coisa do outro Aqui, ó Pronto Aí aqui abriu A porta Fechado no Pronto Agora antes pra mim Abrir a mala do carro Com o outro chaveiro Eu tinha que Dar dois toques E esse aqui não parece ser mais É só apertar aqui, ó Pra destravar a mala Ficou top aí, ó Indica aqui Nosso amiguinho aqui Flores É de um chaveiro É de um chaveiro aí, ó Qualquer coisa Qualquer coisa Só Pronto Beleza Bom, até isso aí, ó Chave top canivete aí, ó Ultralight aí, ó Fininha Dá na linha Golf, Polo Dá pra ele adaptar Porque esses carros Antigos também Ele tá conseguindo Colocar canivete Tem que precisar Ter um carrinho Antiguinho aí Fiatinho Gol Ele consegue adaptar Um canivete Beleza? Fui Tchau Tchau Amém